Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Diego e estamos em mais um de nossos vídeos. E é o seguinte, vocês não estavam pedindo aí vídeo pescando traíra? Então é para isso que nós estamos aqui hoje, tá bom? Finalzinho da tarde, já quase 5 horas da tarde e nós vamos aqui pegar a estrada e dar uma pescada, tá bom? Então eu peço que vocês me acompanhem, vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nem todo dia dá certo A pescaria não, olha que ventania que virou Saiu uma piranha ali Uma traíra e o jeito é Botar agora pro fogão a lenha e comer isso aí mesmo Vamos lá É pessoal Isso aí nem sempre rende muito Mas tá bom Saiu pelo menos uma traíra aí do pai Saiu uns dois piranhas É minha gente Isso acontece, entendeu? Nem sempre A pescaria dá certo Mas o que vale são As imagens do local E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, isso aqui que vai acontecer. O óleo vai entrar aqui, fritar e os espinhos dela vai ficar tudo crocante. Ó, que maravilha. Tem gente que prefere fazer mais fino, eu não ligo tanto, até porque a saída dessa região, nesse tamanho aqui, precisa tanto. Olha só, aí minha gente. O fogão, a linha já tá aceso lá, o pai já acendeu. Vamos salgar elas e levar pro fogo. Aí, pessoal, o fogo já tá estralando. Vamos temperar aqui só no sal grosso, tá bom? Sal grosso, ele deixa mais crocante o peixe. Pode testar aí na sua casa. Tá bom? Ô, maravilha. Olha um pouquinho aqui. Isso. Boa. Olha que maravilha. Tá? Soltar aqui, devagar, hein? A companheira já avisando a virada que já tá estralando. Uhum. Maravilha, hein, gente? Olha só. Tá bom. Deixar aqui, a hora que parar de borbulhar, dá pra virar o outro lado. Aí, pessoal, já diminuiu aquela barulheira, aquela borbulhação. Agora vamos dar um pomba aqui, ó. Os piranhas. Já tá um crocante, um lado. Agora vou virar pra ele, virar os contrários aqui, ó. Olha, dá uma olhada, ó. Ó. Mais um tempinho aqui, dando uma diminuída, ficando uma crocante do outro lado. Vamos pra mesa. Já tá bom. Vamos arrancar elas. Escorre bem. Boa. Que maravilha. Fica bem crocante, gente. Você come tudo. Vou pegar a bitela aqui agora. Ó. Olha só. Coisa boa. Tá bom. Vamos pra mesa? É, gente. Já que a pescaria não foi muito boa, né? A gente tem que fazer, dar uma fortificada aí na comida, feito carinhosamente pela mãe. O que vocês acham aí? O virado, o frango caipira, arroz, pão, limão, recém tirado, salada, batata, ovo. Tá bom, né? Não podia. Mas vamos na estrela principal. Olha só. Antes, gente, só um minutinho, né? Porque a gente merece também, né? Hum. Bom. Ó de crocante. Vou pegar uma garfa aqui. Quer ver? Deixa eu quebrar. Tá quente? Ó, isso aqui é a parte da costela, que tem... Sabe que já tem uns ossos mais duros aqui. É? Ó. Hum. Hum. Não tem igual. Ó, dá uma olhada aqui na traíra. Ó, parte dos espinhos, fica tudo crocantinho por fora. Dentro só a carne. Vamos pôr limão? Vamos pôr limão. Hum. Hum. Tá bom. Hum. Meus amigos, olha lá pra você. Que maravilha, hein? E aí? Gostaram dessa aventura aí? Tá. Uma aventura aí que... Muitos percalços pelo caminho, mas no final tudo deu certo, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, que... Acho que até a minha cara já entregue de cansado que eu tô. O pai e o companheiro tá aí filmando atrás, tudo. A mãe. A gente vai comer e descansar agora, tá bom? Turma, como eu sempre falo. Participe do nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por ter assistido. Tchau. Tchau. Obrigado.